Olá amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um Estúdio Show Livre. Hoje na edição de número 384 nós recebemos uma banda carioca que sabe muito bem o que é ser artista aqui fora. Com vocês, Tereza. Um dia desses quero você só pra mim, ouvi dizer, falar de amor, eu sei não sou ruim, mas também não sou bom. Oh, 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 vai me dizer que eu fui louco por você, quero te abraçar, mas não consigo entender, não diga isso. Mas eu não disse nada. Uh, 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 uh. Hoje eu acordei, tão tarde, tão distraído. Procurei você na cama, mas fiquei perto do meu colchão É grande Tenho só voz de te levar para o cinema Quero viajar no mundo e nunca mais voltar Vamos, as mães, vamos sair para jantar Um dia desses quero você só pra mim Ouvi dizer falar de amor, eu sim não sou ruim Mas também não sou bom Tem mais de um milhão nessa condução indo para a praia Oh, oh, oh Shadow to sundown Baby down, down, down She's gonna go for desire Oh, oh, oh Um passo de te levar